O Centro de Educação Infantil do Jardim das Acácias teve sua obra iniciada em 2017, mas a empreiteira acabou abandonando a obra. E por se tratar de recursos federais, o município não pôde concluir. Primeiramente, essa obra, esse CI aqui da Acácia, Oiti, Atenas, não é diferente da construção também do CI do bairro São João. São dois idênticos oriundos de recursos do FNDE, tendo em vista que na gestão anterior, que nós encerramos no último dia 31 de dezembro de 2020, nós iniciamos essas obras e, na verdade, a empresa vencedora, ela simplesmente fez a obra 15% e não mais deu sequência. Tivemos que, novamente, fazer um reequilíbrio de preço nessa época, pedir autorização ao FNDE e aí começamos do zero novamente para poder relicitar essa obra e assim se perdurou aí para mais de 10 meses até surgir uma nova empresa para poder assumir a finalização da obra. E com isso, deu continuidade, mas chegou no limite, que simplesmente a empresa trabalhou com um recurso de contrapartida do município, praticamente 100%, e faltando o restante do FNDE, que ficou aí a desejar esse repasse. E com isso, a empresa teve que paralisar novamente por não ter recursos para poder aí estar pagando os seus operários. Nesta quinta-feira, o prefeito Anjo Guerreiro esteve na obra para anunciar que os recursos do governo federal foi liberado e a obra poderá ser concluída. As obras no Centro de Educação Infantil aqui do Jardim das Acácias está em 70% e a previsão de conclusão é para março de 2022, quando este centro irá atender 320 crianças. Agora o FNDE liberou esses recursos das duas CIs, a empresa está retomando novamente, esperamos aí que até no segundo semestre do ano 2022, essas obras estarão prontas para poder nós estarmos ampliando e atendendo ainda mais as nossas crianças e a demanda de toda essa região. Na oportunidade, o prefeito anunciou a construção de uma nova CI, agora no bairro Santa Luzia, mas este será com recursos da própria prefeitura. Sim, realmente, no bairro Santa Luzia nós temos um CI, é um prédio um tanto quanto já velho, né? E nós estaríamos fazendo ali o projeto de reforma desse prédio. Mas tendo em vista que esse prédio está numa localização, numa posição não muito adequada, principalmente aos pais que deixam as suas crianças, que é uma via, uma rua estreita, mão única, que tem diversas dificuldades ali, e até os profissionais que trabalham no CI, não tem aonde deixar estacionar os seus veículos. Então, tomei uma decisão, junto com a Secretária de Educação, de adquirirmos um terreno próximo ao bairro Santa Luzia, próximo a esse CI já existente, e já estamos finalizando o projeto da construção desse novo CI que vai atender toda a demanda do bairro Santa Luzia, Carandá, daquelas imediações ali.